Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, meus amores. Aqui é a professora Andréa Santos, de língua portuguesa. E conforme o combinado lá no roteiro de estudos, hoje nós iremos fazer a correção dos exercícios de sala e também os exercícios de casa. Ok? Todos comigo, lá na página 7, o livro de interpretação textual, tá bom pessoal? Capítulo 8, que fala sobre iconicidade linguística, tá bom? Todos comigo, lá na atividade de sala, página 7. Vamos lá? Exercício de número 1, que diz assim, Quando o rio corta, corta-se de vez o discurso rio de água que ele fazia. Cortado, a água se quebra em pedaços. Em poços de água, em água paralítica, em situação de poço, a água equivale a uma palavra, em situação dicionária. Solada, estanque no poço dela mesma, e porque assim estanque, estancada, é mais, porque assim estancada, muda, e muda porque com nenhuma comunica, porque cortou-se a sintaxe desse rio, o fio de água, porque ele discorria. O curso de um rio, seu discurso rio, chega raramente a se reatar de vez. Um rio precisa de muito fio de água para refazer o fio antigo que o fez. Salvo a grande eloquência de uma cheia, limpondo interina outra linguagem. Um rio precisa de muita água em fios, para que todos os poços se enfrassem. Se reatando de um para outro poço, em frases curtas, então frase e frase, até a sentença rio do discurso único, em que se tem voz a seca ele combate. Bom, esse texto é de João Cabral de Melo Neto, e agora nós vamos ler o enunciado. Vamos ler aqui? Levante hipóteses, a fim de explicar a comparação entre a poça de água e a palavra em situação dicionária, como é apresentada no poema. Em seguida, aponte qual a novidade icônica que o poeta traz em relação à imagem habitual da água. Bom, pessoal, a resposta aqui do número um é uma questão discursiva, né? E a resposta do número um ficou assim. Uma palavra dicionarizada, ela está isolada, fora de contexto, porque não está em companhia de outras palavras, tá? Por isso, o eu lírico afirma, ele afirma que ela está muda, isto é, não está em situação de uso, tá? Comunicando uma ideia ou um sentimento. A água, no poema em análise, está associada à palavra em suas mais diversas situações, tá? Como um rio que flui abundante e naturalmente. Um discurso, seja ele falado ou escrito, também cumpre essa função, né? Inundando o mundo de ideias e emoções, tá bom? Essa é a resposta do número um. Tá? Então, a palavra dicionarizada está isolada, tá, pessoal? Coloquem aí. Número dois, vamos lá, vamos para a página seguinte, número dois, todos aqui comigo. Nós temos aqui, né, uma caixa dizendo o contrato e embaixo a assinatura. E o enunciado diz assim, assinar um contrato sem entender é como assinar um contrato em branco. Verifique, observe, pense bem. Analise o contrato para certificar-se de que ele está de acordo com o que você quer. Esse trecho foi retirado da revista Veja. Vamos lá? O texto anterior apresenta, então a resposta do número dois, aqui só poderia ser a letra D de dado. Podem marcar aí, tá? Letra D de dado. Alerta sobre a necessidade de análise de contratos, tá? Esta é a resposta correta, tá, pessoal? Então, a apresentação de uma folha em branco, né, em conjunto com o texto, alerta o leitor sobre a necessidade, né, de análise dos itens de um contrato. Então, devido à extensão, à linguagem e também à pressa, a mensagem presente nos acordos, né, comumente, não é lida. Então, vamos tomar cuidado, tá? Então, a resposta certa é a letra D de dado. Número três, vamos lá? Considerando-se os elementos visuais e textuais, é correto afirmar que a charge, então, o número três, só poderia ser a letra B de bola. Podem marcar aí. Sugere que a morte de Osama Bin Laden foi ineficaz no combate ao terrorismo, tá? Então, sugere que a morte de Osama Bin Laden foi ineficaz, ineficaz, tá, pessoal? No combate ao terrorismo. Então, a resposta certa é a letra B de bola. Então, a charge aqui sugere, né, que Osama Bin Laden foi apenas uma parte de um problema muito maior, no caso, o terrorismo, né, que ainda continua a existir. Então, de forma metafórica, a lagartixa consegue viver normalmente sem a sua cauda, que ainda é capaz de se regenerar, tá bom? Então, marque a letra B. Número quatro, vamos lá? Bom, número quatro, o enunciado diz assim, a imagem anterior sugere que só poderia ser a letra C, né? É preciso ter cuidado e preservar o planeta. Letra C, tá, pessoal? Então, essa imagem aqui da Terra cercada, né, protegida por mãos, evidencia que é necessária, é necessária, né, a preocupação com a preservação do planeta, ok? Por isso que a resposta certa é a letra C. Número cinco, textos, né, para a questão de número cinco. Texto um e texto dois, vamos lá? Bom, o meu nome é Severino, não tenho outro de Pia. Como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos Severinos, com mães chamadas Maria. Fiquei sabendo da Maria do Finado Zacarias, mas isso não diz pouco. Há muitos na freguesia, por causa de um coronel que se chamou Zacarias, e que foi o mais antigo senhor desta Seis Maria. Como, então, dizer quem fala? Ora, vossas senhorias. Então, é um texto de João Cabral de Melo Neto, né? Então, vamos lá? É retirado do livro Morte e Vida Severina. Vamos lá? Agora, o texto dois. Bom, João Cabral, que já emprestara sua voz ao rio, transfere-a aqui ao retirante Severino, que, como o Capibaribe, também segue no caminho do Recife. A alta apresentação da personagem, na fala inicial do texto, nos mostra um Severino que, quanto mais se define, menos se individualiza, pois seus traços biográficos são sempre partilhados por outros homens. Então, aqui é o texto de Antônio Carlos Sequim, né? E agora nós vamos ler o enunciado do Enem, que diz assim, com base no trecho da obra Morte e Vida Severina, no texto 1, e na análise crítica, no texto 2, observa-se que a relação entre o texto poético e o contexto social a que ele faz referência, aponta para um problema social expresso literariamente pela pergunta. Abram aspas. Como então dizer quem fala, ora, a vossas senhorias? Fecham aspas. A resposta à pergunta expressa no poema é dada por meio da... Aqui, pessoal, só poderia ser a resposta de letra C. Podem marcar a letra C. Representação na figura da personagem narradora de outros severinos que compartilham sua condição. Então, a resposta certa é a letra C, tá? A personagem severino aqui é um ícone do sertanejo, né? Flagelado pela seca, assumindo, portanto, no poema de João Cabral de Melo Neto, as características universalizantes, tá? Então, trata-se de um tipo e não de um indivíduo, ok? Então, a resposta certa é a letra C. Vamos agora para a página seguinte? Atividades propostas? Vamos lá? Bom, número 1. Exercício também, né? Do Enem. Vamos lá? Enem. A linguagem utilizada pelos chineses há milhares de anos é repleta de símbolos, os ideogramas que revelam parte da história desse povo. Os ideogramas primitivos são quase um desenho dos objetos representados. Naturalmente, esses desenhos alteraram-se com o tempo, como ilustra a seguinte evolução do ideograma, que significa cavalo, e em que estão representados cabeça, cascos e cauda do animal. Então, considerando o processo mencionado, escolha a sequência que poderia representar a evolução do ideograma chinês para a palavra luta. Então, aqui a resposta do número 1 só poderia ser a letra B de bola, tá, pessoal? É a letra B, tá? Então, a avaliação dos primeiros símbolos, né, de cada sequência permite concluir que o único que poderia simbolizar, né, a palavra luta é o que está na alternativa B. B de bola, ok? Vamos agora para o número 2. Vamos lá? Observe este cartoon e em seguida assinale a alternativa que apresenta uma interpretação mais coerente para as ideias desenvolvidas. Então, aqui só poderia ser a letra C, tá? Número 2, a resposta correta é a letra C, tá? O incentivo ao consumismo representado pela atitude do pai que junta suas economias para dar ao filho algo superior àquilo que as outras crianças possuem. É criticado nesse cartoon, tá? Então, aqui, como vocês podem perceber, no cartoon vê-se, né, que o consumismo é influenciado pelo pai que com suas economias compra para o filho algo maior e mais valioso se comparado ao que é ostentado pelas outras crianças, ok? Por isso que a resposta certa é a letra C. Vamos agora para o número 3. Assinale V para verdadeiro e F para falso em relação à tirinha. Então, nós temos aqui uma tirinha, né, retirada da folha de São Paulo e a resposta do número 3 ficou assim, ó. Vamos lá? Pode-se inferir que o negrito do enunciado do último balão denota que, para a personagem que o pronuncia, conhecer é mais relevante do que conhecer marcas famosas. Marcas famosas. Então, aqui, no primeiro parênteses, é verdadeiro, tá? Segundo parênteses, vamos lá? Vamos lá? O enunciado, desculpa, o enunciador do último balão parece valorizar mais o saber do que o ter. Verdadeiro. Podem colocar verdadeiro dentro dos parênteses, tá? Terceiro parênteses. O fato de um dos jovens conhecer, né, Dostoyevsky, né, Dostoyevsky, revela a diferença de valores entre as personagens do texto. Verdadeiro também, tá? Podem colocar verdadeiro. Dostoyevsky, tá? Os enunciados dos quatro primeiros balões remetem ao consumismo. Verdadeiro também, tá, pessoal? Então, aqui, todos os itens, né, da questão são verdadeiros, tá? E remetem a uma das principais questões da sociedade contemporânea. Que é o forte apelo à aparência, né, valendo-se para o uso de roupas, calçados e acessórios, né, de marca, né? Foi? Então, todos os parênteses são verdadeiros, né? Todas as afirmativas são verdadeiras, tá? Número quatro. A questão refere-se ao poema a seguir. Extraído do livro, meia palavra. A obra publicada em 1973 pelo poeta brasileiro José Paulo Paz, que diz assim, título, Céu metaléssico, economiopia, desenvolvimentir, utopiada, utopiada, consumidoidos, patriotários, suicidadãos. A principal estratégia de construção do poema, né, a principal estratégia de construção do poema lido é a... Bom, só poderia ser a resposta de letra B, tá, pessoal? Letra B. Combinação vocabular, tá? Então, no poema, a combinação de vocábulos, né, origina justamente para esses sentidos, evidentemente, negativos e críticos também, tá? Vamos agora para a página seguinte, número cinco. Vamos lá? Nós temos aqui um texto, vamos ler aqui? Ovo novelo, novo no velho, o filho em folhos, na jaula dos joelhos, infante em fonte, feto feito, né, feto feito dentro do centro. É um texto de Augusto de Campos, tá? Então, em relação ao poema, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas. Então, vamos lá? Número cinco. A primeira aqui. A estrofe imita a estrutura ovalada e enovelada. Verdadeiro. Depois, a forma visual ovalada dispõe os versos em tamanhos que geram uma gradação e um recolhimento, de modo que alcançam no centro sua cobertura máxima. Verdadeiro. Outra. O texto é um exemplo de poesia concreta. Verdadeiro. Outra. O sentido do poema não está relacionado a exploração dos sonhos e da visualização, que é falso, tá? E última. Além de Augusto de Campos, Haroldo de Campos e Décio Pignatari formam a tríade concretista brasileira. Verdadeiro. Tá, pessoal? Vamos agora para o número seis. O título do texto A Onda. A onda anda. Aonde anda a onda? A onda ainda, ainda a onda, ainda anda aonde? Aonde a onda, a onda? É um texto de Manuel Bandeira, tá? Então, letra A. Vamos lá? Qual a relação gráfica da disposição das palavras aonde, anda e onda no poema com o fenômeno natural da onda marítima? A resposta aqui do número seis, pessoal, justamente a letra A, né? A disposição, a resposta da letra A ficou assim. A disposição gráfica dessas palavras no poema, né? Fazem referência ao movimento do vai e vem das ondas do mar. Tá bom? Letra B. O poema é constituído por meio de três perguntas. Como essas perguntas remetem às características da onda do mar? Então, a resposta da letra B ficou assim. As três perguntas remetem à arrebentação, né? Quando a onda do mar, como o populamento se diz, né? Quebra batendo em algum lugar, né? Nas pedras. Tá bom? Número sete. Vamos lá? A análise das produções artísticas permite reconhecer diferentes funções do trabalho de produção dos artistas em seus meios culturais. Com base nesse fato, é possível inferir que a obra Retirantes, de Portinari, tem a finalidade de... Então, aqui só poderia ser a resposta de letra D de dado. Podem marcar aí. Número sete, letra D de dado. Tá? Denunciar o sofrimento do sertanejo, reproduzindo de forma direta e realista suas agruras. Desculpem. Ok, pessoal? Número oito. Vamos lá? Considerando a imagem, pode-se observar que houve uma inequívoca, inequívoca tentativa de brincar com dois ícones modernos. Ou seja, são eles, a rainha da Inglaterra e Marilyn Monroe, né? Marilyn Monroe, ok? Analisando sob o ponto de vista dos elementos que compõem a comunicação, imagina-se que... Então, a resposta do número oito só poderia ser a letra C, tá? O emissor altera propositadamente o contexto, tá? Enfatizando códigos para expressar uma mensagem crítica e bem-humorada. Então, a resposta do número oito é a letra C, tá? Essa aqui, aqui no caso, a rainha, representando a rainha, né? A imagem, né? A imagem aqui representa a rainha da Inglaterra e ao mesmo tempo a Marilyn Monroe, tá? Vamos lá? Número nove agora. As duas imagens são representativas de um dos ícones de uma época. A pintura impressionista de Monet, ao dar ênfase na luz e no movimento, inventa a plasticidade da locomotiva em volta na fumaça do progresso, vencendo as brumas do caminho rumo à conquista da cidade. Na imagem da locomotiva da estrada de ferro, madeira, mamoré, a natureza da floresta recobre o símbolo, o símbolo, né? O símbolo do progresso que invadiu a região amazônica. Então, vamos lá? Há sinal de verdadeiro ou falso em cada uma das alternativas a respeito das características dos contextos históricos a que remetem essas duas imagens. Pessoal, a resposta do número nove só poderia ser a letra C, tá? Bom, podem marcar aí a letra C. Todas as afirmativas são verdadeiras, tá bom? Vamos lá, número dez, é uma questão do Enem. E aqui a charge, né, diz o seguinte, a charge anterior ilustra, de forma alegórica e bem-humorada, um dos impactos das tecnologias de informação e comunicação nas relações sociais. Com base na ilustração, pode-se afirmar que a comunicação via internet torna possível o quê? Só poderia ser a letra E, podem marcar a letra E. A mobilização de grupos distintos que visam a uma nova ordem social, tá, pessoal? Então, nota-se, né, aqui na charge, a reunião de diversos grupos, né, de bichos que visam a deposição de Tarzan, fazendo uma analogia com a atual organização social, né? A gente percebe que a comunicação via internet possibilita a difusão de ideias, né, de contestação, né, de contestação e a organização de protestos populares também. Por isso que a resposta certa do número 10 é a letra E. Podem marcar a letra E. Ok? Bom, pessoal, encerramos aqui a nossa correção, né, dos exercícios. Não esqueçam de colocar os nomes e a turma aqui nos comentários para que eu possa marcar a presença de cada um de vocês, tá bom? Fiquem todos com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho!